Oi, Padre Alessandro! De desabastação comodiano? Comodianinho! Falar do Padre Alessandro, pra nós é o maior orgulho, porque desde o nosso primeiro encontro, foi amor a primeira vista. Ela é a minha irmã, sem sombra de dúvida. E nós queremos lhe cumprimentar, até os espectadores de todo o Brasil, pelo sucesso que o Padre Alessandro tanto faz, que é como apresentador, como padre, e como cantor também. Você é nosso ídolo! Padre Alessandro, uma garçada, um beijão no Mongeano! E um abraço no Mongeano! O Brasil te ama! E estamos aqui para parabenizá-lo, pela obra de Deus, que Jesus continue abençoando e dotando deste dom tão maravilhoso. Parabéns, Padre Alessandro! Um grande abraço! Quero aqui te parabenizar, porque é essa pessoa que você é, tá bom? Um padre ser também, junto com o amigo dos artistas, e muito amigo meu, eu considero um grande amigo seu também, tá? Um grande abraço que Deus abençoe cada vez mais na sua vida, e sempre que puder, olhe para o Brasil, tá? Muito obrigado pelo carinho, pelo que você tem feito em Pró-Mônica Sertaneja, ajudando tantas pessoas que precisam por esse Brasil afora. Abraço do Teodoro, Abração do Santário, e um alô também do Marcelo Teodoro para você. Obrigado, Padre Alessandro Carlos. Estamos muito felizes de participar sempre desse programa, esse programa que leva a palavra de fé, de carinho, de amor, levando a palavra de Deus, de Jesus Cristo, para todo o Brasil. Esse dão que Deus te deu para você, levando essa palavra linda e maravilhosa. Um abraço para o Gilberto e João lá para você, e levando a nossa música Sertaneja para todo mundo, isso também é muito importante. Um abraço! Nós estamos aqui para prestar essa homenagem, e se gela para o Senhor, com muito felicidade, e esperamos a agradecer, pelo que o Senhor tem fim pela nossa música Sertaneja. Muita gente e muitos artistas já estavam aqui, e o Senhor chegou e me animou, muitos que já queriam começar, o Senhor chegou, eles começaram. Muito obrigado pelo espaço que o Senhor nos abriu, nos concedeu lá dentro da música Sertaneja. Olá, eu também estou aqui para homenagear o meu querido Padre Alessandro, que leva a nossa música Sertaneja com bandeira, e a evangelização até a casa de todas as famílias. Eu sou muito honrada de fazer parte de muitos momentos da história do Padre Alessandro, assim como ele faz parte da minha história, e da Barra da Sá. Então, Padre Alessandro, gratidão pela sua presença nas nossas vidas, e muito, muito sucesso e saúde. Fique com Deus. Um beijo. Gente, barulho! Barulho!